E como resultado geral da crise, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, destacando aqui que o governo Bolsonaro foi responsável e nada mais, nada menos que pela perda de 377 empregos. Mas não foi ao longo do ano, foi por hora, ao longo do governo. É o cálculo feito pela Central Única dos Trabalhadores, o auge de toda essa política de demissões ao longo do período, principalmente nesse período de pandemia. Teve momentos, inclusive, que no período mais crítico, o número chegou a 1.366 empregos por hora. Isso foi em agosto do ano passado, segundo um levantamento da IDADOS, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua do IBGE. O presidente da CUT destacou que é uma verdadeira tragédia e mostra a falta de investimentos públicos e a precarização do emprego. Bom, é a política de conjunto da burguesia, não só do Bolsonaro, mas de toda a direita, que não está nem aí, que se dane o mundo, que eles não se chamam Raimundo. O povo que pague a conta, não tem emprego. Os números são 15 milhões de desempregados e quase 75 milhões de pessoas, entre subempregados, vivendo aí de bicos, já são mais de 6 milhões de chamados desalentados, que são aqueles que o IBGE considera que não estão, que desistiram de procurar emprego. Que é óbvio que são desempregados também, deveriam ser contabilizados como um tal, mas é uma maneira de contabilizar de uma maneira diferente para disfarçar o desemprego. Somando, desalentados, desempregados oficiais e subempregados, são 75 milhões de trabalhadores. É mais da metade da força de trabalho do país levada a essa situação. Bom, na pauta agora...